Eu diria, eu diria, agonia, melancolia, desespero Eu diria, favoria, inesperança, fortaleza, controle, desespero Eu diria, eu diria, eu diria, agonia, melancolia, desespero Eu diria, eu diria, eu diria, agonia, desespero Eu diria, 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 eu diria I'll see you Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.